O narrador personagem faz parte da trama e na maioria das vezes é o protagonista. Leia o texto narrado em primeira pessoa. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que foi. Em tudo, se o rosto é igual, há fisionomia diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde.